Hoje me chego, meu Deus, eu vim aqui só pra te ver Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, genigeno, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, genigeno, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, geni-geno, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, geni-geno, vem aí A cerveja tá gelada, tá, tá, tá A galera tá animada, tá, tá, tá E as cobrugas da lá, é o geni-geno na parada Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, geni-geno, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, geni-geno, vem aí Sanfoneiro tá colado, tá, tá, tá O salão tá apertado, tá, tá, tá Tem mulher pra todo lado, não quero ver ninguém parar Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, geni-geno, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, geni-geno, vem aí Bate na palma da mão Bate na boca no chão Depois da festa do pião Tem geni-geno no bailão Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, geni-geno, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, geni-geno, vem aí Bate na palma da mão 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 Depois da festa do pião Tem geni-geno no bailão Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, geni-geno, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, geni-geno, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando giligeno, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando giligeno, vem aí Amém Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Aquela mala me assusta, pronto é do lado de fora Quando a gente quebra o pau, sempre fica e ela sai Fico doido de saudade, aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu boto a mala pra dentro e pra cana a gente vai E depois de tanto love, aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha, dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa Quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessa que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala E eu bebo pra carai E eu bebo, e eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai Carnaval Com dinheiro é mole, quero ver duro Bater de carro importado, nem ligar pro seguro Com dinheiro é mole, quero ver duro Relaxa, toma na praia água de coco maduro Com dinheiro é mole, quero ver duro Com dinheiro é mole, quero ver duro Se acabar na geladinha, toma um uísque puro Com dinheiro é mole, quero ver duro Namora fazendo plano, casamento no futuro Com dinheiro é mole, quero ver duro Fica de papo pro a uma semana sem apuro Com dinheiro é mole, quero ver duro Ser feliz e segurar a barra que eu seguro Com dinheiro é mole, quero ver duro 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 Fica de papo pro a uma semana sem apuro Com dinheiro é mole, quero ver duro Ser feliz e segurar a barra que eu seguro Com dinheiro é mole, quero ver duro 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 Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá trabalho Tem mulher que dá problema Tem mulher que dá, que dá, que dá galho Tem mulher que dá esquema Tem mulher que dá, que dá, que dá carinho Tem mulher que dá, porrada Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá, bom dia Tem mulher que dá, orgulho Tem mulher que dá, que dá, só alegria Tem mulher que dá, barulho Tem mulher que dá, prazer Tem mulher que dá, que dá, que dá pra ver Vontade de dar estampada no rosto Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá, na cara Tem mulher que dá, despesa Tem mulher que dá, que dá, e não para Tem mulher que dá, tristeza Tem mulher que dá, poupeira Tem mulher que dá, confusão Tem mulher que dá, que dá, que dá canseira Tem mulher que dá, paixão Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Ele disse que é gavião Que é gostosão e se acha bonito Ele disse que é gavião Que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico O gavião que voa baixo Tá querendo matar a fome O gavião que voa baixo, tá querendo matar a fome Na verdade todo gavião quando pousa no chão é um pinto que some Na verdade todo gavião quando pousa no chão é um pinto que some Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só livre, um pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só livre, um pinto no bico Gavião rei vai atrás da caça, carcará só fica na sobra Quando você vê pena voando é gavião brigando por causa de cobra Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só livre, um pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só livre, um pinto no bico Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só livre, um pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só livre, um pinto no bico Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo Pra matar gavião tem instinto, é de cobra e de pinto que ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só livre, um pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só livre, um pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só livre, um pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Nós vem verga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama Nós balançamos, mas não caem, mas é bravo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Osso duro de ruê, somos nós aqui do mato Tomando caixota pura, comendo o ovo de fato Capinando a nossa roça, montando o boi na invernada Nós não tem dor de cabeça, não se incomoda com nada Nós vem verga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama Nós balançamos, mas não caem, mas é bravo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado De noite nós vai pra festa e a enfia no balão Mulher bonita e gostosa, nós ganha de montão Onde tem maldade de aula e catira, nós tá no meio Nós não liga pra dinheiro, nós já tá com o saco cheio Nós vem verga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama Nós balançamos, mas não caem, mas é bravo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Nós vem verga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama Nós não liga pra dinheiro, nós já tá com o saco cheio Nós vem verga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama Nós balançamos, mas não caem, mas é bravo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Nós vem verga, mas não quebra, nós chacoalha e não derrama Nós balançamos, mas não caem, mas é bravo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada, só a cara de coitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Mas se finge de leitão, pra poder mamar deitado Alô, ciganos do Brasil inteiro, essa foi pensando em vocês Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco de amor quase louco Espere, ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco Baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Oh, Rick e Renner Vocês também tem coração cigano? Então cantem com a gente Já pedi meu coração Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Na mesma tecla e dizer Na mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco Baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Meu coração é cigano E quando ele se apaixona Bate um pouco Baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco Baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com o freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com o freio de mão puxado A mulher é coisa boba Não existe discussão Mas depois que a gente casa Ela vira um freio de mão E o homem fica preso Tô com o freio de mão puxado Eu também já fui solteiro Também fui um garanhão Parecia um carro novo Doido pra queimar o chão Hoje ainda sou um carro Mas eu não posso rodar Tô com o freio de mão puxado E a mulher não vai soltar Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com o freio de mão puxado Tô com o freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com o freio de mão puxado Eu estou naquela parte De olhar e lamber com a testa Homem casado é aquele Que leva doce na festa Casamento é loteria Já dizia minha sogra Porém nesta brincadeira Só quem ganha é quem não joga Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com o freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com o freio de mão puxado Eu estou naquela parte De olhar e lamber com a testa Homem casado é aquele Que leva doce na festa Casamento é loteria Já dizia minha sogra Porém nesta brincadeira Só quem ganha é quem não joga Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com o freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado Tô com o freio de mão puxado Tô com o freio de mão puxado Tô com o freio de mão puxado Na cabeça e a jaqueta surrada Confere tudo e vê se não tá faltando nada Chama a turma que a festa começa na estrada Chama a turma que a festa começa na estrada Quem sabe dá um passo de cowboy Levanta suas mãos pro céu Que tá bem alto, eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu São várias comitivas, um encontro marcado Placas de toda parte, carros adevivados Uma galera bonita, todo mundo traiado Estão se conhecendo e outros apaixonados É rodeio o ano inteiro, é festa pra todo lado É rodeio o ano inteiro, é festa pra todo lado Quem sabe dá um passo de cowboy Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem sabe dá um passo de cowboy Levanta suas mãos pro céu E tá bem alto, que tá bem alto E tá bem alto, eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu Tô ficando com ela Tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela É dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela Eu fico falido, quebrado das pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô muito chonado, doente de amor Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela E eu vendo a boiada se preciso for Tô ficando com ela Tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela É mais um cheque e eu vou vacinando Tô ficando com ela É anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela É dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela Eu fico falido, quebrado das pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô muito chonado, doente de amor Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela 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 Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela E eu vendo a boiada se preciso for Tô ficando com ela Tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela É mais um cheque e eu vou vacinando Tô ficando com ela É anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela Se a mulher largou da você Fica nervoso não Fica nervoso não Fica nervoso não Se a mulher chicou a você Fica nervoso não Fica nervoso não Fica nervoso não Se você ficar nervoso Aumenta a confusão Se você ficar nervoso Aumenta a confusão Ir pro fórum pagar pensão Arrumar dinheiro pra separação Moleque chorando, rolando no chão Dá sua casa pro Ricardão Não, não, não pensa não Não, não pensa não Se você ficar nervoso Aumenta a confusão Se você ficar nervoso Aumenta a confusão Se a mulher chutou a você Não adianta esquentar Não adianta esquentar Não adianta esquentar Vai ter que dividir tudo Se você se separar Se você se separar Se você se separar Vai ter que dividir tudo Se você se separar Vai ter que dividir tudo Se você se separar Ir pro fórum pagar pensão Arrumar dinheiro pra separação Moleque chorando, rolando no chão Dá sua casa pro Ricardão Não, não, não pensa não Não, não pensa não Vai ter que dividir tudo Se você se separar Vai ter que dividir tudo Se você se separar Se a mulher chutou a você Não adianta esquentar Não adianta esquentar Não adianta esquentar Vai ter que dividir tudo Se você se separar Ir pro fórum pagar pensão Arrumar dinheiro pra separação Moleque chorando, rolando no chão Dá sua casa pro Ricardão Não, não, não pensa não Não, não, não pensa não Vai ter que dividir tudo Se você se separar Vai ter que dividir tudo Se você se separar Vai ter que dividir tudo Se você se separar Vai ter que dividir tudo Se você se separar Ir pro fórum pagar pensão Arrumar dinheiro pra separação Moleque chorando, rolando no chão Dá sua casa pro Ricardão Mulher querendo aumentar pensão Botar silicone, morar em mansão Você com cara de bobalhão Ela sente saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou Ela chorou, chorou, chorou Ela sente saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou, ela chorou, de que que ela chorou, ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei E eu a perdoei pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou De que que ela chorou, ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que me ama, ela se entregou Ela chorou, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou, ela chorou de amor Ela sente saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, de que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou? Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou? Ela chorou de amor Eu tô cansado Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu fiquei abandonado aqui na fazenda Esperando agulhado que ela se arrependa Eu tô numa judia e eu tô ficando apavorado Eu tô naquela babadeira de bezerro Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Pra acalmar minha gerista só na pescaria Com a minhoca de molho nem fez passar o dia E volto lá pra casa já é tardezinha O galo me mata de inveja dando um prato na galinha Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Pra acalmar minha gerista só na pescaria Com a minhoca de molho nem fez passar o dia E volto lá pra casa já é tardezinha O galo me mata de inveja dando um prato na galinha Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e te ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô Bundesliga Que que eu tô fazendo aqui chorando por ela Que que eu tô fazendo aqui sofrendo por ela Que que eu tô fazendo aqui morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí O meu grito de amor ela nem quer ouvir Vivo num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor Tem cachaça pra tomar? Tem sim senhor Tanta coisa pra curtir o que eu tô fazendo aqui Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor Tem viola pra tocar? Tem sim senhor Tanta coisa pra curtir o que eu tô fazendo aqui Eu quero é me apaixonar O que é que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí O meu grito de amor ela nem quer ouvir Vivo num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais Chega de saudade e eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor Tem cachaça pra tomar? Tem sim senhor Tanta coisa pra curtir o que eu tô fazendo aqui Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor Tem viola pra tocar? Tem sim senhor Tanta coisa pra curtir o que eu tô fazendo aqui Eu quero é me apaixonar Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor Tem cachaça pra tomar? Tem sim senhor Tanta coisa pra curtir o que eu tô fazendo aqui Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor Tem viola pra tocar? Tem sim senhor Tanta coisa pra curtir o que eu tô fazendo aqui Eu quero é me apaixonar Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui Eu quero é me apaixonar Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Quinze dias de tristeza, de barzinho, de cerveja E eu te falo com franqueza, não segurei É, você tinha razão, não gostei da solidão Sem você eu não vivo, não Eu só chorei Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Eu tentei ficar distante, mas isso não foi bastante Te lembrava todo instante Vida de canto A aventura não me cura Madrugada, noite escura Meu desejo só procura Você é paixão Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Coração ficou doente, desesperado e carente Foi batendo lentamente Pensei em morrer Esse tempo que perdi Tem me feito refletir E aos poucos descobri Que amo você Tô voltando Pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Tô voltando Pra você Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver Obrigado, galera Obrigado, um beijo Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Bota a cerveja na mesa Que eu tô chegando agora Tenho hora pra chegar Não tenho pra ir embora Tô de olho na menina Ela tá que tá legal Toda mulher fica louca Quando pega no meu Passa logo essa bebida pra cá Hoje eu quero tomar todas Hoje eu quero enxugar Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão O cavalo que pula muito é mais Fora que ele canta Mulher que é muito brava É na cama que ela mansa Lá fora tem touro bravo Com seu lobo ninguém fica Este fio vai e volta Parece coro de fio Mas vai ficar melhor Hoje nem que a vaca dulça Eu não quero ficar só Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Baile com pouca mulher É fácil de arrumar encrenca Tô fora de qualquer baile Que tiver mulher de peca Fui na casa da vizinha Pra buscar um sal de fruta Ela veio sorrisente Com uma cara de puxa vida Como ela tava linda Eu que já gostava dela Hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Baile com pouca mulher É fácil de arrumar encrenca Tô fora de qualquer baile Que tiver mulher de peca Fui na casa da vizinha Pra buscar um sal de fruta Ela veio sorrisente Com uma cara de puxa vida Como ela tava linda Eu que já gostava dela Hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando É um dirigente no bailão Vou de cá batendo o pé Sai de lá batendo a mão, todo mundo tá dançando, dirigendo no bailão E aí